Eu vou fazer um pão de linguiça recheado, fácil e rápido. Eu tenho então aqui dois gomos de linguiça já aberto, cheiro verde, tomate picado, cebola e a receita de pão de liquidificador. Lembrando que esse recheio pode ser do que vocês quiserem, tá? Pode ser um recheio de calabresa com queijo, pode ser... Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos forrar o fundo, ó, da minha forma, com o pão, com a massa, bem molinha. Aí nós vamos pôr a linguiça crua, né? Ó, eu gosto de muito recheio, eu não sei vocês, mas eu capricho nos recheios. É bom a gente fazer as coisas sempre bem caprichadinhas no recheio. Então, ó, deu pra ver que eu tenho linguiça em tudo, ó. Tá vendo? Cobri toda a minha massa. É bom a gente dar uma apertadinha na linguiça, ó. Tomate, cebola, tudo a gosto, tá gente? Do jeito da preferência de vocês. E cheiro verde. Feito isso aqui, nós vamos colocar o restante da massa. Nós vamos cobrir agora. Cobrindo. Ó. Eu gosto de colocar bem pouquinho, pode ver que eu deixei só uma aquelinha de linguiça em cima. Porque de repente se a gente faz de dois, três sabores diferentes, dá pra gente depois diferenciar se é de linguiça, se é de calabresa, se é de queijo. Então a gente sempre deixa bem pouquinho do recheio pra gente tá colocando em cima, tá? Mas é só por isso. Tá pronto, eu vou levar pro forno pra assar. Os pão de linguiça já assou, eu vou esperar esfriar pra desenformar. Ó, o pão tá assado, tá? Já cortei ele. Ele fica super recheado, fica uma delícia. E aí